Bom, então vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 47. Então você que está sintonizando aí o canal TV Sião, nosso shalom. Bom, e quero dizer a você que hoje nós vamos aproveitar a palavra de Gênesis 47 que José pede perdão aos irmãos, os irmãos também primeiro pedem perdão a José e nós vamos concentrar nesse versículo da paraxá de hoje. E você pode ver ali na tela que Jacob viveu, daí o nome vai errar e ele viveu 17 anos na terra do Egito mas antes de morrer pediu a José, Jacob pediu a José que ele perdoasse os seus irmãos. Então você vai conhecer hoje nessa ministração as seis palavras para perdão que existe no hebraico. Isso é uma pesquisa que eu fiz para vocês, para vocês, muito especial, com muito carinho uma pesquisa de seis tipos de perdão. Muitas vezes nós falamos, ah, eu já sei perdoar, não preciso saber mais isso. Mas precisa, vou te mostrar seis palavras. E outra coisa, você não vai desligar, sabe por quê? Porque o título, o subtítulo de hoje vai ser esse aqui, olha. Olha, por que pessoas inteligentes, perdoam? Eu tenho certeza que você é inteligente. E você vai compartilhar, eu estou declarando. 2024 está chegando aí. E nós não podemos começar um ano novo, não é? Para nós não é ano novo, é o ano 2024, não é? No calendário gregoriano é ano novo. Mas você não pode entrar 2024 sem fazer um propósito, sem fazer comigo aqui e agora um compromisso, uma decisão de ser, de ter um ano super abençoado. E esse ano abençoado precisa você começar aprendendo a perdoar. Então, eu creio que a nossa prosperidade, o nosso sucesso vai ser hoje aqui uma semente muito forte e lançada. E você vai saber também por que nesta vida, nesta vida, quer na sua infância, na sua família, no seu período escolar, no seu período profissional, no seu casamento. Olha, quem não nasceu não será magoado. Mas se ele nasceu nesse planeta Terra, eu sou capaz de afirmar que você precisa dessa palavra, porque você será magoado. E se você não for magoado, você pode causar também mágoa em outra pessoa. Então, não tem aquele ser humano que possa dizer, não, eu nunca fui magoado. Não existe isso. Então, nós temos que nos preparar. Por quê? Por que as pessoas inteligentes, elas perdoam? Sabe por quê? Nós vamos falar agora quais são as consequências dessa falta de perdão. E eu quero que você me acompanhe. Pode pôr na tela para mim, por favor. Põe a tela. Isso. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Outra. Vai. Vai. Vamos mais uma. Bom, para aí. Para aí. Muito bem. Então, nós vamos basear em Jacó, em Gênesis, no capítulo 50, que vai falar sobre Jacó, que o pai, antes de morrer, pediu aos irmãos, olha, diga um recado a José que ele precisa perdoar a vocês. E José, no versículo 50, capítulo 50, verso 16, ele menciona que ele recebe o perdão dos irmãos e depois ele abençoa também os irmãos, falando que iria os sustentar. Muito bem. Então, nesse ano que nós vamos agora começar, nós vamos ver o seguinte. Se nós queremos um ano abençoado, 2024, nós vamos começar a aprender a perdoar. Não é uma vez, não. É todos os dias. Então, nós vamos fazer uma revisão hoje daquilo que foi passado, colocando o presente e todos os dias desse ano de 2024. Pode pôr na tela, por favor? Você sabe qual é a diferença de uma pessoa de sucesso e as outras? Qual que é a diferença de uma pessoa de sucesso e as outras? A diferença não está na falta de conhecimento, a diferença não está na falta de força, mas a diferença está, sabe aonde? Na força de vontade, na falta de vontade. Então, perdoar, para começar, não é uma questão de escolha. É uma decisão sine qua non. Ou você perdoa ou você vai terminar os seus dias muito mal. e nós vamos falar aqui, o Centro de Cardiologia de São Paulo fez uma pesquisa muito interessante. Eu li isso e queria compartilhar com vocês. Eles pegaram 63 pacientes que tiveram infarto e mais 63 que não tiveram, não tiveram, nunca tiveram infarto. E dessa turma que teve infarto, 70% deles, ou seja, quase 50 pessoas, pacientes, tinham problemas de mágoa e falta de perdão. Acreditam? Acreditam nisso? Eu tive um colega, membro da nossa congregação, ainda não era congregação, era ainda lá na Funchal, antes do ensinante Sião, e ele era oncologista, trabalhava só com câncer. E ele me ensinou uma coisa e eu presenciei isso. Que, ele dizia, deu câncer principalmente mulheres de mama, ele falava, já veio de separação, já veio de divórcio. Ou a filha saiu de casa, ou um filho se perverteu, entrou nas drogas, vinha aquela mágoa, aquela amargura, lembrando vocês que a amargura é a mágoa colocada em banho-maria, e aquilo vai se acumulando, e o nosso sistema imunológico é afetado, e aí entra doenças terríveis. E eu me lembro uma vez que, quando eu comecei o trabalho na Rua Funchal, havia uma mulher que estava lá com câncer de mama. Aquilo me chocou muito, aquilo me chocou muito, esse câncer de mama, e ela clamava, murmurava muito, e aí, eu conversando com ela, eu falei, irmã, como é que é, como começou esse câncer, me conta a história, nós vamos orar aqui pela senhora e tal. E aí, essa mulher, ela começou a me falar, ah, não, eu sou amargurada, eu já tinha notado que ela vivia uma amargura tremenda, e ela falou, não, eu sou amargurada, amaguada, por causa da minha mãe, porque, quando eu era criança, a minha mãe dava mais preferência à filha menor, que era mais bonita, mais engraçadinha, minha mãe nunca valorizou, a minha mãe nunca leu um boletim escolar, e aí, eu queria tocar piano, a minha mãe obrigou eu a fazer acordeon, eu sou traumatizada por causa da minha mãe, e aí, eu queria me casar, eu gostei de uma pessoa, mas a minha mãe não aceitou, porque queria que eu casasse com o médico, e aí, eu casei com essa pessoa, e eu sou infeliz, e culpado da minha mãe, e eu perguntei para ela, espera aí, aonde está a sua mãe? Ela falou, ela já morreu há 20 anos, eu falei, então solta a sua mãe, porque a falta de perdão, na verdade, é uma tripse prisão, primeiro, se você não perdoa, olha, a senhora, a mãe dela, já havia falecido há 20 anos, e ela estava ali, remoendo aquela mágoa, eu não toco piano, porque minha mãe não deixou, eu não casei com, eu queria casar com fulano, não casei, porque a mamãe não deixou, nenhum namorado servia para ela, quer dizer, então, ela estava vivendo uma vida amargurada, amargurada, porque a falta de perdão, na verdade, é uma tripse prisão, e essa prisão de não perdoar, a pessoa retém, aquela mágoa é que nem uma maçã, se eu seguro uma maçã aqui, e solto essa maçã, ela bate no chão, aí eu vou, pego a maçã, põe em cima da mesa, olha a maçã, não aconteceu nada, se você esperar aquela maçã que levou uma pancada no chão, colocando-a em cima da mesa, dois dias depois, você vai ver que ali onde ela bateu, já criou uma casca mais escura, se você esperar mais um dia, você vai começar que aquela casca vai se romper, e se você esperar uma semana, ali vai dar uma massa preta, já podre, ela vai se apodrecendo, e se você deixar uma semana, 15 dias, a maçã já está totalmente contaminada, totalmente podre, aí você fala, ah, mas é isso, eu estou fazendo uma analogia com o perdão, se você não perdoa, você vai guardar aquela mágoa, e como uma maçã, ela vai te contagiando, você vai adoecendo, principalmente as doenças emocionais, que vão repercutir, não é, no físico, no corpo, então hoje, vamos ver se já está funcionando aqui, então hoje, nós vamos tratar desse assunto, com muita, perdoar, não é uma questão de ser bonzinho, eu perdoo, não é porque eu quero ser bacana, quero conviver com todo mundo, eu perdoo, porque eu sou inteligente, eu já sei que a falta de perdão, vai me trazer, tem livros sobre as doenças da falta de perdão, que eu não vou compartilhar aqui com vocês hoje, mas vocês vão constatar, o que eu estou dizendo é verdade, e o que eu vou falar hoje aqui, são meus 36 anos de ministério, então eu não estou lendo aí, o que a psicologia fala, eu não vou falar sobre isso, entendeu, eu não vou ler o que o coach fala sobre isso, eu não vou ler o que a psiquiatria fala sobre a falta de perdão, ou a medicina básica, não, eu vou falar da minha experiência, 36 anos de gabinete, eu tenho que aprender alguma coisa, e o que eu mais vi até hoje, pessoas doentes, por falta de perdão, por cultuar uma mágoa, por guardar uma mágoa diante de si, então, você vai ver que o pedido de perdão, ele tem que existir de qualquer maneira, ah, mas a pessoa a quem ofendir, não vai me perdoar, problema dele, mas o seu, é liberar, vocês vão ver que a primeira palavra, do hebraico, a palavra selicha, ou eslicha, ou a palavra poluo, a tradução para o grego, significa perdoar, e o primeiro conceito de perdoar, é não reter, é não prender, é não amarrar, é não segurar, em outras palavras, o antônimo é deixar ir, soltar, cortar a corrente, eu vou lhe falar uma coisa, o que eu mais vejo no meu ministério, nessas três últimas décadas, são pessoas usando caneleira emocional, é uma caneleira, de um presídio, porque a falta de perdão é uma prisão, e eu estava a dizer, primeiro você prende a você mesmo, alguém aqui já teve algum inimigo, ou uma pessoa que lhe fez mal, só isso, só nós aqui, o resto não, ninguém nunca foi ofendido, quem já foi ofendido, quem já sofreu bullying, quem já sofreu humilhação, quem já foi desvalorizado, quem já foi discriminado, gente, se você está vivo, você está sofrendo isso, então a primeira coisa, quando você não perdoa, você está prendendo a si mesmo, quem já teve um inimigo, já teve uma pessoa que você sofreu muito, que lhe trouxe muito sofrimento, aquela pessoa que lhe fez sofrer, fica na sua cabeça, é ou não é? Você vai fazer barba, você vê a pessoa, eu vou passar essa gilete nele, se ele estivesse aqui, aí você vai almoçar, você lembra da pessoa, você vai num restaurante, tem uma pessoa parecida, aquilo é um gatilho, um gatilho mental que dispara daquela memória horrível, aquela coisa, aquela prisão, aquilo não passa, passa anos, sai anos, passa anos, sai anos, aquela pessoa está lá na sua cabeça, não é? À vez foi um primeiro namorado, à vez foi seu próprio pai, à vez foi sua própria mãe, à vez foi um irmão, quantas mulheres foram abusadas na adolescência, na infância, são traumas, são coisas que ficam ali dentro, palavras, e eu me lembro de professores que falavam assim, menino é burro, você é burro, ah, mas aquela palavra causa um estrago e a pessoa fica embotada, fica preso, ele não evolui, a inteligência dele, a inteligência intelectual, no sentido de raciocínio, emocional, ele fica preso. Então, quando você não perdoa, a primeira pessoa que sofre é você mesmo. Segunda coisa, vou me mostrar os versículos bíblicos, você prende o outro a quem você está odiando, contra quem você está magoado, você está prendendo, Lucas fala isso, eu vou mostrar na Bíblia daqui a pouco, você prende a vida do outro. Às vezes a vida da pessoa não decola, você faz tudo certinho, a coisa não progride, não vai para frente, você não abre uma janela, não se abre uma porta para as suas emoções, para a sua alegria, para a sua felicidade, para a sua prosperidade, você vai fazer uma oração para o irmão ou para a irmã, tem alguém que está amarrando espiritualmente. Lá no nosso museu tem uma oração de um de judeus, ainda do século XVI, que se pregava essa oração atrás da porta. E quando o Chula esteve aqui, é um hebraico antigo, eu falei, Chula, traduz aqui para nós, era uma oração para quebrar o olho gordo e inveja e gente que te ofendeu. Palavras malditas lançadas nessa atmosfera. Gente, palavras são energia. Há uma força na palavra. A palavra de bênção é bênção, mas a palavra de maldição é maldição. Aquilo gera. Então, essa oração que tem lá no museu, é um pergaminho escrito em hebraico, lá do século XVI, a pessoa punha atrás da porta. É uma superstição, é claro que eu não estou aprovando isso, mas, olha só, o conhecimento da tradição judaica, mística, ele já tinha que quebrar o olho gordo e punha atrás da porta, porque pode chegar um invejoso na sua casa e te desejar mal e lançar palavras que vão me perturbar. Por isso a Bíblia fala, não sente ao redor, não coloque na sua mesa um escarnecedor e nem sente ao redor deles. Irmãos, o nosso lar é muito, não é só questão de falta de perdão, mas todo aquele mal vem junto. E vocês vão ver aqui que a falta de perdão, ou você ou foi ofendido ou sofreu ofensa, ou ofendeu, é um pecado. E hoje eu aprendi isso aqui lendo essa palavra ontem, eu falei, meu Deus, Jacó falou para os irmãos, fale com José para perdoar, porque vocês pecaram. Olha, sempre quando peca, vai ter uma coisa de retração, de retratar, de perdoar, não é verdade? Então, aprende a si mesmo, você fica preso àquela pessoa, e quem já teve mágoa aqui sabe, pessoas que ficaram magoadas, ele guarda consigo aquela imagem ruim do passado, depois, ele amarra o outro que o ofendeu, e terceira, prisão, sabe o que é? A gente perde a capacidade de amar e de ser amado. Quando há mágoa, ali não há amor, porque a mágoa é um veneno, é um câncer da alma, entenderam? Esse câncer passa para o corpo, mas é um câncer da alma. Eu não estou dizendo que todo câncer é fruto da mágoa, mas, por esses estudos, por essas pesquisas, há uma correlação muito grande entre a mágoa, a falta de perdão e as doenças. Então, é o que eu te falei, nós temos que, não podemos viver mais com uma caneleira, uma joelheira emocional. Você está preso, o prisioneiro lá que está cumprindo pena tem uma joelheira, uma caneleira aí onde ele vai monitorado os passos dele. Mas a mágoa é pior do que uma caneleira eletrônica, porque pega a alma. A pessoa entra numa amargura, a vida dele fica infeliz, ele passa a ser uma pessoa que nós chamamos de chata, ninguém aguenta, ninguém tolera, você já viu isso? A pessoa amargurada vai tender a reclamar muito e isso é terrível. Bom, vamos continuar então para a gente chegar no ponto que eu quero chegar aqui. Então, nós vamos mostrar aqui que o patriarca Jacó deu essa instrução aos seus irmãos e José recebe o perdão e José perdoa os irmãos. Então, vamos começar bem devagarzinho. A primeira palavra, você vai decorar, gente, anota, fotografa, você pode bater uma foto aí porque isso vai valer a pena. Você provavelmente nunca viu essas seis palavras que eu vou falar. Eu nunca vi, eu pesquisei. Provavelmente, você vai ter que ter a mesma estimanha que eu tive de pesquisar nas mesmas fontes. É praticamente impossível. Eu estou lhe falando, pegue isso, anote, porque isso vai ser o nosso sucesso em 2024. A primeira palavra é sliha ou siliha que é perdoar, liberar. No grego, apoluo, ou seja, daí que vem o termo em inglês apologiais. Apologiais. Apologiais, eu perdoo você. Então, vem de apoluo, ou seja, deixar ir, não reter, não prender, corta a corrente, corta as correias, corta o barbante, a corda que prende. e isso faz a falta de perdão. Então, eu acabei de falar por que que ele é uma triples prisão, já foi falado. A segunda palavra é a palavra marra, ou seja, aquele que perdoa, tá, agora a segunda palavra, tem um tipo de perdão, aquele que perdoa apaga a lembrança do pecado, quer como eu um ofensor, eu magoei alguém, ou você sendo a vítima da falta de perdão, não é que alguém fez uma ofensa a você, e essa ofensa é pecado. Então, a palavra marra, ela vem no sentido, aquele que perdoa vai apagar a lembrança do pecado. Lembra que eu falei que é uma questão de decisão? Perdoar não é questão de tempo, tempo não cura a falta de perdão, que cura perdão é decisão. Eu me comprometo agora que eu não vou reter essa lembrança, eu determino a mim mesmo, porque pensamentos ruins, lembranças ruins virão, principalmente conjugal, principalmente na área amorosa. Normalmente tem um ditado que fala aquele a quem mais amamos é que mais nos ataca, que mais muitas vezes nos odeiam. O ódio nasce de um amor, sabia? Ninguém vai odiar, se passar ali uma pessoa ali na rua, olhar para mim e falar assim, ô velho careca, eu vou olhar para ele, falou comigo, não conheço. Agora, se a minha esposa fala isso para mim, eu vou entrar em depressão, pô, você me chamou de velho careca, barrigudo, quer dizer, então, vocês estão entendendo? A quem você ama passa a ser a pessoa que mais te ofende e você tem que estar preparado para isso. Sabe por quê? Porque senão vai vir divórcio. gente, eu estava dizendo agora numa buda de ouro que eu fui, da minha irmã, eu dizia isso lá, falei, olha, eu encontrei com esse colega de emprego, ele virou para mim, encontrei com ele na rua e naquela época que nós trabalhamos juntos, ele já tinha tido cinco esposas. E aí, eu encontrei com ele na rua, eu falei, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Pois é. Ele falou assim, eu já estou no sétimo casamento. E você? Falei, continuo com a mesma. Aí ele disse para mim, mas que falta de criatividade. Eu falei, não, 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 você está errado. É excesso de criatividade. Você ficar cinquenta anos com uma mulher só, ou dez anos, ou vinte anos, trinta anos, gente, tem que ter um jogo de cintura, uma capacidade. eu chamo aquele James Campson, que falava, a arte de permanecer casado. Tem até um seminário com esse título, a arte de permanecer casado. É uma arte. E a primeira coisa, você quer ficar casado um ano, perdoa. Dois anos, perdoa, é levado a dois. Quer ficar três anos, perdoa, é levado a terceira potência. Você quer ficar quatro anos, a quarta. E assim você vai. Você quer chegar a cinquenta anos de casado, perdoe a cinquagésima potência que você vai perdoar. Senão, não fica. É a arte de permanecer casado, é a arte do sucesso, é a arte de preservar a família. A nossa primeira igreja é a nossa família. Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso ministerial compensa ou compensará a perda de sua família. O investimento que eu tenho é a minha família. Então você tem que pagar um preço. Todos nós precisamos pagar esse preço. E eu estava dizendo nessa boda de ouro da minha irmã, eu falei assim, que gozado. Eu nunca tinha pensado nisso. Pensei lá na hora. E eu creio que aquilo veio do Senhor, veio do Espírito Santo de Deus. Eu falei assim com ela, olha, Paulo, em 1 Coríntios 13, no verso 7, diz, o amor, tudo, sofre, depois, crê, depois, espera, depois, suporta. Por que que Paulo não falou o amor é só alegria, o amor é prazer, o amor é felicidade, o amor é isso, o amor é paz. Não. Ele falou o contrário. aí eu deduzo, eu deduzo, que o propósito divino é que o seu casamento seja feliz, alegre, prazeroso, vive em paz, com felicidade. Esse é o propósito. Não precisa escrever, porque isso é o que Deus manda. Agora, para eu ser feliz hoje, eu só serei feliz hoje no meu casamento, no meu relacionamento, só serei feliz hoje se eu sofro, se eu estou disposto a sofrer pelo outro. Gente, não há amor sem sofrimento. Eu não estou falando de paixão. Mesmo a paixão, você já sofre, é ou não é? Quem já teve uma paixão na vida? Pode levantar a mão baixinha pra ninguém ver. Isso. Ninguém viu. Ó, levantou a mãozinha, ninguém viu. Tá bom. Então, você foi honesto. Vou perguntar outra vez. Quem já sofreu por amor, levante a mãozinha. Pode levantar, que eu sei que todo mundo já sofreu. Então, o amor vem, ele está ligado, ele está correlacionado com o sofrimento. Agora, quando eu sofro, eu estou sofrendo. Vou separar, amanhã eu separo, eu não aguento mais, estou sofrendo. Mas, leia o que Paulo falou, segundo verbo, creia. Crer. Então, quando eu sofro, eu estou colocando fé que aquilo vai passar, que eu vou aprender com a vida, que eu vou aprender com os erros. E é mais sábio aquele que não só aprende com os próprios erros, mas aquele que aprende com os erros dos outros. Gente, o que eu já vi de gente vociada e fracassada, então não precisa experimentar para eu tentar ser feliz. Rosângela, eu vou ter que ser feliz com você até o último dia. É. Então, por quê? Porque eu sofro por ela, mas eu sofro com uma fé. E essa fé, como diz o meu filho Mateus muito, muito, muito sabiamente, não é? Essa fé vai gerar uma esperança. Não é assim? Você diz. É a firmeza. É a firmeza, a esperança. A firmeza que segura a esperança da fé. A fé é a firmeza que segura essa esperança. Por isso, Jeremias, falou, eu quero ser prisioneiro dessa esperança. Eu espero. Se você tem fé e vem a fé, gera a esperança, você suporta. Eu sei que aquilo vai acontecer. Gente, não é só casamento, não. Uma enfermidade, uma doença, um problema financeiro. Não é verdade? Eu sei que vai passar. Eu sei que eu estou sofrendo. Mas eu creio. E eu, então, eu espero. E aí vem Paulo falando um verbo que se eu pudesse, eu riscava da Bíblia. Aliás, eu já fiz isso quando era incrédulo. Eu lia a Bíblia, não é? E ia riscando. Ainda bem que eu fiz com lápis. Quando eu converti, eu borrachei tudo. Falei, concordo, concordo. Eu punho assim, discordo. Quando Paulo falou, com amor, tudo suporta. Foi um louco, um doido. Jamais vou suportar. Eu vou embora. Largo. Não é assim que o incrédulo pensa. Mas aí, depois que eu vi, eu tinha riscado a palavra suportar. Sabe por quê? Porque a palavra suportar significa, em grego, betetastai, que significa carregar o outro. Segura para mim aqui. Carregar o outro enquanto ele não andar sozinho. A mãe suporta o bebê. O que é isso? Ela vai dar o próprio peito. Então, ela tem que suportar. Suportar significa carregar até que o bebê ande sozinho ou desmame. Assim é o amor. Eu tenho que sofrer, crer, esperar e suportar. Ou seja, eu vou carregar meu parceiro, melhor, minha parceira, nos braços até que ela possa andar sozinha. Mas andar emocionalmente, é ou não é? Às vezes, a pessoa está em depressão, está em tristeza profunda. É aí que é o segredo da arte permanecer casado. É nesse, por isso que Paulo joga a coisa mais negativista. Mas se eu sou feliz hoje, graças, porque teve momentos que eu venci, que eu suportei, criei, esperei, e suportei, carreguei o outro até que o outro emocionalmente podia andar sozinho. Quem está sendo abençoado aí? Levante, irmão. Bom, então vocês estão vendo que aquele que abençoa, ele apaga a lembrança. Agora, a outra palavra em hebraico é a palavra casa, ou kazã, kazã, mais fechado. Essa palavra kazã significa aquele que perdoa esconde o registro do pecado ou da dívida. Não devo, eu esqueço a dívida, perdoai aos vossos devedores. Então, uma forma de perdoar, perdoa uma dívida, isso é uma dívida financeira, mas é uma forma de perdão e essa palavra é kazã. Quando você esquece, esconde, guarda, ou melhor, me dizendo, coloca na sua memória inativa, você vai esquecer aquilo, eu vou esquecer aquela dívida, eu vou esquecer aquela ofensa e pecado. olha o que a Bíblia fala, pecado, o pecado é que gera mágoa. Um beijo nunca vai gerar mágoa. Eu não sei se a mulher beijou o primeiro namorado dela na minha vista aí, vai causar mágoa, mas um beijo, um abraço jamais causará mágoa. Então, é a arte de permanecer casado, ou seja, aquele que perdoa esconde o registro pecado da dívida. Agora, outra palavra, outro tipo de perdão é nasa, não é? Essa palavra nasa, aquele que perdoa tira o pecado, tira o peso. Gente, tem uma frase que eu gosto muito lá em Êxodo e está lá em Tiago, capítulo 1, que fala a lei da liberdade. Você lembra o versículo de Êxodo? A lei da liberdade? Tem até um trocadilho de palavras hebraicas. É. Então, a lei da liberdade, você vai falar, peraí, esse Tiago, como é que ele escreveu isso? Talvez bebeu muito vinho para escrever a lei da liberdade. Eu não quero lei, não. Mas é uma ignorância nossa. Por quê? Gente, olha para mim aqui que eu vou começar a encerrar. Tem aqui uma cadeia, uma prisão de grávida. Tem dois tipos de pessoas só na face da terra. Os que estão fora da cadeia e os que estão dentro da cadeia. Concorda? Só tem dois tipos de gente. Ou está preso ou está solto. Nós estamos soltos hoje. E eu espero que vocês continuem soltos. Por que vocês estão soltos? Por que? Lei da liberdade. Por quê? Porque guardam a lei. E a lei de Deus. 32, 16. 32, 16. 32, 16. Fala a lei da liberdade. Mas tem um trocadilho lá no hebraico. Ah, esculpido. Mas é liberdade. A palavra em hebraico a palavra esculpido é a mesma palavra para liberdade só muda a vogal. Então você pode ler liberdade ou esculpido. Não é assim? Muito bem. Então voltando para cá. Por que que a pessoa está presa na cadeia? Porque infligiu a lei. Ou ele matou, ou ele roubou, ou ele fez uma injúria racial, sei lá o que ele fez. Mas ele pecou. Agora, você quer liberdade? Quem quer liberdade? Siga a lei. Porque se você seguir a lei, eu jamais serei preso. Estou dando o exemplo de uma cadeia física, um presídio. E quem está lá dentro? Infligiu a lei. Ou seja, ele tinha liberdade, ele tinha o direito de estar livre, mas ele não tem. Não cumpriu a lei. Quem está entendendo? Gente, se você vir a lei de Deus sob esse prisma, você começa a fazer como Davi no Salmo 119. Começa a beijar a palavra, começa a exaltar a lei, começa a glorificar a lei. Senhor, graças pela tua lei. Não é assim? A tua lei é como mel, a tua lei é doce, a tua lei salva, a tua lei é perfeita, restaura mesmo as emoções, a minha mente, a tua lei. Leia o Salmo 119. Ele vai proclamar, exaltar, enaltecer a lei os seus cento e tantos versos. O que é isso? Ele entendeu. A lei da liberdade. Quem está entendendo? E esse tal de perdão, falta de perdão, é um pecado. Se você não perdoa alguém, você está guardando uma mágoa, você está matando a si mesmo e prendendo o outro. Por isso que você tem que ter o nasa, tirar o pecado, tirar o peso. Gente, quem já foi magoado carregou um peso, não é? Aquela pessoa, naquele momento que você foi ferido, aquele peso vem uma dor no coração. Quem já sentiu isso? É só quem foi magoado. Então é um peso, então eu tenho que apagar esse peso, tirar esse peso. A outra palavra hebraica, a quinta palavra para perdão, gente, vocês não vão achar isso em qualquer lugar, não. Estou te dando um mastigado. A quinto tipo de perdão, aquele que ama desconsidera o pecado, elimina a culpa. Gente, olha para mim, na Torá uma coisa é pecado. Havia um sacrifício sacerdotal para tirar o pecado. Lembra que punha a mão no bode, depois sacrificava o bode ou o bode de Azazel lançava para o deserto. então era aquele sacrifício para apagar o pecado. Mas se a gente lê Levítico, havia um quarto tipo de sacrifício que era a culpa pelo pecado. Então vou dar um exemplo. Se o sujeito teve um filho fora do casamento e ele não era crente e agora se converte, aquele pecado de adultério ele está perdoado. agora a culpa do pecado não será perdoado. Por quê? Porque a culpa é indenização. Pecado de culpa, consequência do pecado, perdoar você pede perdão, mas a consequência do pecado é indenização. Ou seja, nesse exemplo, essa pessoa que teve um filho fora do casamento, convertendo, ele vai dar pensão a esse filho. Deus perdoou o pecado, mas agora é a mesma coisa que você roubou, furtou, você converte, você vai devolver aquilo que você tirou do outro. Uma coisa é perdoar o pecado, a outra coisa é perdoar a culpa do pecado e esse perdão da culpa vem acompanhado com indenização. Então é a palavra bar. Você vai eliminar essa maldade, essa culpa que você teve. Uma coisa foi ofensa, as palavras que saíram. Agora outra coisa é o estrago que você causou na outra pessoa. Esse você vai. Agora já me perguntaram, Marcelo, eu tive um namorado e gostei muito do namorado, mas terminei e casei com outra pessoa. E eu ofendi aquela namorada, eu fiz mal, o meu namorado fez mal a namorada, melhor dizendo. E como é que eu faço? Eu agora, eu fiz mal aquela pessoa e agora eu vou lá procurar essa pessoa para pedir perdão? Bom, não. Não. Uma coisa é confessar o pecado, mas nem sempre eu posso confessar com aquele que eu ofendi. Se a pessoa que foi ofendida está casada com uma família, não vai lá não. Não vai lá porque você vai complicar a vida desse casal. Então o que você faz? Duas alternativas. Confessa a Deus, o seu pecado, que eu já não posso pedir perdão pessoalmente, confessa a Deus. Aliás, sempre a Deus primeiro. E segundo, você pode, se não é permitido, se não tem acesso, se não é conveniente pedir perdão, pedir perdão à pessoa a quem você ofendeu, você pode pedir perdão num gabinete pastoral. Aí você vai falar com o pastor, pastor, eu quero que você seja o bode expiatório. Eu vou confessar um pecado porque eu não posso procurar a pessoa a quem eu fiz mal. Não posso, não é conveniente. Ou a pessoa está em outro país, outra situação. Então eu preciso confessar esse pecado porque eu tenho que tirar o peso ou a maldade, aquele estrago que eu causei no outro. Quem está entendendo? Então você faz uma confissão, não só um pastor, você vai confessar para poder orar junto, compartilhar. Agora a última palavra, não ponha maldade na palavra, capar. Mas não é leitão. capar aqui do hebraico significa capar, é daí que vem a palavra propiciatório, caporet. Caporet é aquela tampa do propiciatório da arca. Aquilo era chamado propiciatório. Então aquilo que cobre. Então essa palavra capar é perdoar com base num substituto. Daí a palavra propiciatório, que cobre, que encobre. Não é? Então Yeshua me deu esse perdão. Na cruz dele, ele cobriu os nossos pecados. Ele foi a tampa, ele tampou a minha iniquidade quando eu recebi como senhor e salvador de minha vida. Ele zerou o meu velocímetro. Eu estava uma vez recebendo elogio da minha endócrina. Não mereço muito não, mas aí ela falou assim, seus exames estão ótimos, qual que é o segredo? Aí eu falei com ela, doutora, zera o velocímetro. Ela falou assim, o que é isso? Eu falei, todo dia eu recebo alguma ofensa. Ou é na condução, ou é na rua, ou é um motorista de táxi, ou é na telefonema, ou é de uma ovelha, recebo uma ofensa. Sabe o que eu faço? Quando eu vou para a cama, eu zero. Na verdade seria o odômetro, você zera a quilometragem, você está entendendo? Então eu falei assim, mas me explica, aí ela entendeu. Eu falei, olha, nós somos pessoas que geram mágoa nos outros e também recebemos mágoa. Então se eu fui o ofensor ou fui o ofendido, eu zero o odômetro, ou seja, eu vou dormir sem mágoa. E eu esqueço. E eu falo, às vezes, quando me dói muito, eu falo, eu libero fulano de tal. Porque se eu ficar com mágoa dele, eu vou prendê-lo no mundo espiritual, além da minha prisão pessoal. Então, em resumo, essas são as seis palavras para perdoar, são tipos de perdão mais específicos, mas a palavra geral, eu gosto mais dela, que é o selirra, que quer dizer perdão, ou do verbo salar, que quer dizer perdoar. Quem foi abençoado? Para a gente encerrar, vamos lá. Então, duas situações. Você vai sair daqui com um diploma, um curso. e vocês já vão ser aprovados agora. Sabe por quê? Porque é muito fácil perdoar. Porque só há duas situações que você tem que perdoar. Quais são elas? Mateus 5, 23. Você é o ofensor. Se você fez mal a seu irmão e o seu irmão tem uma mágoa contra você antes de trazer a oferta no altar, vá! e se... Irmão. Então, eu fui o ofensor. Então, o primeiro caso de pedir perdão, Mateus 5, 23, é se o seu irmão tem alguma coisa contra ti. Ora, se ele tem alguma coisa contra mim, é porque eu fui o ofensor. E qual que é a segunda condição de perdoar? Lucas 17, 3. Ou seja, se teu irmão pecar contra ti, ele me ofendeu, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-o. É uma lei, né? Se ele se arrepender, perdoa. E levaram essa questão para Yeshua. A Yeshua falou o seguinte, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Yeshua falou 70 vezes 7. Lembrando você que Lucas 6, 37, é perdoando que somos perdoados. Então, essa palavra 70 vezes 7, 7 quer dizer perfeito, pleno, infinito. Então, sempre. Tem gente que conta 490 vezes. Não, é sempre. Eu acho que você não chega lá, porque se uma pessoa errar comigo 490 vezes, eu nem já serei amigo dela mais. Com certeza. Com 3, 4, eu já... Eu não sou obrigado a morar com ela. A Bíblia não manda morar com o meu inimigo. A Bíblia não manda eu morar com o meu ofensor. A Bíblia manda eu orar por ele. Quem está entendendo? Esse é um segredo. Você não tem que morar com o inimigo. Você não tem que tomar café com ele. Não. Perdoa. E pronto. Não é? Yeshua diz, perdoa 70 vezes 7. Perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A oração do Pai Nosso, Mateus 6. Essa oração é fantástica. Gente, o perdão está proporcional à liberação de bênçãos. Quanto mais eu perdoo, e perdoar a si mesmo, né? Às vezes nós erramos, né? E você tem uma mágoa contra si mesmo. Quem já teve isso? Você fica com raiva de você mesmo. Isso te prejudica também. Então eu tenho que me perdoar. Eu tenho que pedir perdão a mim mesmo. Principalmente aquele dia que você tem um minuto de bobeira por dia, que você faz alguma coisa errada, ou fala alguma coisa que eu não tinha que falar, tem que se arrepender. Então, alguns pontos importantes. Vamos lá para encerrar. Número 1. O tempo não perdoa e nem se esquece. O tempo não cura. Põe isso na sua cabeça. O tempo não cura a falta de perdão. Você acha que cura. Mas não cura. O tempo não cura. Fica lá guardado na memória. E eu vou contar mais um caso para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu tinha inimigos. Aí eu perdoei. Quando eu vi essa palavra, não, tem que liberar. Não vou prender ninguém. E perdoei fulano de tal. Um belo dia, passado cinco, seis anos depois, eu encontro com um sujeito na rua. Na rua não. Eu estava dentro do meu carro. Na mesma hora, eu peguei a tranca de volante. Sabia aquela tranca que usava para segurar o freio, travar para... Contra roubo. Aquela tranca. Peguei aquela barra de ar, pus a mão. E falei, eu vou sair aqui. E vou quebrar a cabeça. Eu já tinha perdoado há cinco anos atrás. Mas quando eu vi... Meu sangue ferveu. O que eu fiz? Se não fosse um dos meus filhos que bateu no vidro, papai, eu acordei, eu já estava com o ferro na mão. Já estava ficando hipnotizado por aquele ódio antigo. Ô, gente, eu já era crente. Tinha perdoado. Aí eu cheguei lá na minha capelinha onde é que eu morava, na minha casa, tranquei a porta depois do serviço, ajoelhei e disse, Senhor, ouça ou me fala, onde eu errei no perdoar, eu deixo de ser crente, porque não funciona. Como é que eu vou pegar uma palavra que não funciona? Aí veio aquela sensação suave. Não foi voz, mas foi um entendimento espiritual que disse assim, você perdoou fulano com o seu perdão humano, mas você esqueceu que o perdão verdadeiro, ele vem dos céus, ele é divino. Então, como é que a gente pede perdão? Gente, isso aqui é experiência própria. Peça a Deus, Pai, me dê o teu perdão, porque o perdão de Deus é perfeito, para que eu perdoe fulano de tal. Eu não vou perdoar fulano de tal com o meu perdão, eu quero o teu perdão passando por mim. Quem entendeu? Isso é importantíssimo. Segundo ponto, para encerrar, perdoar é uma questão de decisão. Ah, mas eu não estou com vontade. Não interessa. Você perdoa só quando tem vontade? Se você perdoar só quando tem vontade, você está curtindo a mágoa. É ou não é? Ofendeu? Perdoa. A pessoa nem terminou de falar. Pô, eu estava aí numa boda de ouro. Aí, tinha lá um símbolo da menorá. Aliás, levei para minha irmã uma ranuquia. Grande. Essa do ministério aí. Aí chegou lá uma irmã, virou para mim e falou assim, é que vocês judeus precisam desses objetos para ter fé. Graças a Deus. Falou assim comigo. eu lá de gravata e tal, virou para mim para concelebrar, né, a renovação dos votos da minha irmã. Ela virou para mim e falou, olha, vocês judeus precisam de ter um troço para pegar porque a fé de vocês está em objeto. Aí eu peguei e falei, já está perdoada. Porque ela nem abriu, ela nem acabou de falar e eu peguei e interrompi e falei assim, a senhora tem razão sim. Qualquer um de nós, judeu ou não judeu, que colocar fé num objeto, a senhora está certa. Porque ela falou assim, porque nós temos o sangue de Cristo, nós estamos no altar do Pai. Eu falei, a senhora está certa. Ninguém, nem judeu ou não judeu, precisa, não deve colocar fé em menorá, mesuzá, nada. Símbolo nenhum. Mas a senhora há de convir comigo. Aí eu dei aquela, né? A senhora vai convir comigo que se nós cremos em Deus como a senhora crê em Jesus, em Deus, a senhora crê no Deus de Israel. É, isso eu sei, mas não depende desses objetos. Falei, pois é, mas a senhora vai entender que a língua que nós falamos, português, que a senhora falasse inglês, chinês, japonês, ou se a senhora falasse hebraico, fluente, a nossa língua sempre limita quando eu me refiro a Deus. Se Deus tem amor infinito, disse eu a essa irmã, como é que você quer colocar em palavras, traduzir um amor infinito? Primeiro a grandeza do amor de Deus, depois o amor dele é infinito. Então, senhora, a gente usa um símbolo, quando as palavras não conseguem se expressar, o símbolo fala ao meu coração. E sabe o que eu fiz? Perdoei na minha cabeça e saí fora da mulher. Aí passado o outro dia, vem lá a minha sobrinha falando, tio, o senhor brilhou. Falei, o que foi? O senhor foi a conversa do montinho lá entre pastores? Foi só elogiando a sua sabedoria. Falei, por quê? O senhor deu um amor sob símbolo sem mostrar o símbolo, sem falar do símbolo. Quer dizer, não é verdade? Muitas vezes um símbolo, por que eu tenho aquele altar ali? Talvez seja a única sinagoga do mundo que tem um altar. Isso aqui é lembrança católica? Não. Isso é a palavra misbear, altar. Sabe o que é? Lugar que eu morro, local que eu me entrego, que eu me deito na presença de Hashem, tiro o que precisa ser tirado e pago com sacrifício vivo a minha fé. Amém? Vamos lá. Então, libertação pode não vir na hora e leva tempo, pois necessita de restauração. Ou seja, perdoar é decisão. Agora, se o perdão vai vir ou não, ele pode levar algum tempo, entenderam? Pode levar algum tempo. Por quê? Porque vai depender da restauração da minha alma. O que eu quero dizer? Não perdoa de boca para fora que não tem valor nenhum. Então, quando você perdoa de fato, você vai ver aquele perdão foi válido ou não foi pela sua atitude, pelo seu comportamento e o comportamento do outro. Porque aí não foram só palavras. Me desculpa, te peço perdão, mas a minha atitude frente àquele problema que eu trouxe ao outro, muda. Muda a minha atitude, muda o meu comportamento. Quarto, o perdão é algo divino, não humano, por isso você precisa do Espírito Santo de Deus. Olha, para encerrar aqui, você já pode começar a pensar nessa pessoa, no nome da pessoa que te ofendeu, tá bom? Nós vamos fazer essa cura agora. Não vai ficar para amanhã, para o ano novo, não. Você vai fazer agora. Você vai zerar o seu velocímetro, o seu odômetro emocional e espiritual. Você vai liberar essa pessoa. E eu já posso ler aqui, olhando para cada um de vocês, que muita gente aqui, a maioria já foi magoada e tem o nome dessa pessoa. Essa pessoa te fez mal e você está com ela na sua cabeça, no seu coração e você vai soltar, perdoar é soltar, abrir as portas, deixar e ir embora. Está certo, Carol? Já foi magoada? Está vendo? Vamos lá. Então, é algo divino. Porque se você não lembra do testemunho que eu dei, que o meu sangue ferveu, eu já tinha perdoado aquela pessoa. Mas é divino. Então, eu tomo posse do perdão de Deus para perdoar. Número cinco. O Yeshua é o centro do perdão. Ele é o cordeiro vicário, ele é o bode expiatório. Você joga em cima dele. E ele carrega sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Estão entendendo? Muito bem. Por que Yeshua é o cordeiro vicário? Aquele que substituto. Vicário que diz substituto. Porque ele cobre, ele apaga, ele liberta, ele solta, ele restitui, ele renova. Eis o cordeiro de Deus que tira, diga, tira. mais uma vez, tira o pecado do mundo. E ele não diz, eis o cordeiro de Deus que tira os pecados. Ele não fala no plural, ele fala no singular. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. Sabe o que é isso? A raiz do pecado. A raiz do pecado. É como se o pecado fosse uma árvore. A árvore pecado, a pecadeira gera fruto do pecado. Fruto não, obra da carne, pecado. Então, Yeshua, cordeiro de Deus que tira a raiz, arranca essa pecadeira da sua vida. Então, se eu peco hoje, peco, ocasional. Eu não estou constante naquele pecado. eu já pedi perdão hoje, porque a nossa boca fala, nós acabamos julgando uma pessoa, eu julguei essa irmã depois, mas depois eu falei, não, eu tenho que perdoar essa irmã. Porque na hora, o que você quer? Dar uma resposta à altura. E ela tirou onda, porque o sangue de Jesus me lavou. Se lavasse você, vocês não estariam com a menorá aí? É a coisa assim. Muito bem. E aí, para encerrar, orar. Ah, não tem como. Se você quiser perdoar, pode anotar isso, porque essa é a minha experiência pessoal. Esse perdão tem que vir com a oração. Sabe por quê? Porque a grande parcela, o grande efeito positivo do perdão, do ato de perdoar, é divino. Está entendendo? Então, eu tenho que conversar com Deus. Eu tenho que colocar essa pessoa, fulano, fulano, eu ofendia aquela pessoa. Senhor, me perdoe, porque eu ofendia fulano. Mas agora eu perdoo aquele que me ofendeu. E tem que colocar no altar de Deus. E aí está, né? Se a oração foi ouvida, tudo quanto pedis a oração, crendo recebereis. É um bom começo. É a oração. Agora, meus irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor a Hashem, fuja, fuja daquilo que vai te trazer mágoa. Ah, Rabino, eu detesto o meu cunhado. E para que você fica lá todo dia? É um direito seu não gostar do seu cunhado. Mas eu não tenho que jantar com ele, tomar café com ele, eu não tenho que visitá-lo. Gente, abençoa. A minha função é liberar. Eu não quero guardar mágoa do meu cunhado. E libera o cunhado. Estão me entendendo? Então, fuja. Fuja da aparente do mal. Fuja da situação conflitante. Longe de vós toda amargura é mágoa. Longe de vós a mágoa. Longe de vós a cólera, a ira, a gritaria, a milícia. E oitavo e último, perseverar. 1,25. A libertação. A lei da liberdade. A cura é um processo. Eu não falei perdoar. Perdoar é decisão aqui e agora. Mas a cura, ela vem quando você vai consolidando, quando você vai materializando aquela ofensa e aquele, desculpa, aquele perdão, aquele ato de perdoar, ele vai tomando uma forma. Ele vai encorpando o seu perdão começa a ficar verdadeiro. E aí, confesse os pecados uns aos outros. Tiago 5,16. É o que eu falei. Talvez você não possa pedir perdão a quem você ofendeu, mas você pode pedir uma pessoa. Ou pessoa, representa esse inimigo aqui para mim que eu quero pedir perdão a Deus, eu vou falar para você. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E não ruminar os fatos passados. Filipenses 4,8. Tudo que é verdadeiro, respeitável, puro, justo, amável, de boa fama, isso ocupe o seu coração. Então, você não vai ruminar coisas passadas. Vai guardar cartas, coisas que dão toque no mundo espiritual. Para que você vai ter aquela carta de maldição? Para que você vai ter aquela fita, cassete, aquele vídeo, aquele pendrive de uma ofensa? Para que você vai guardar na sua data um calendário, uma data ruim? Apaga isso, não rumina isso. Passado passou. Do passado só vale a experiência para o presente, para encher o meu coração do futuro. Está bom? Ocupe o seu pensamento. Deus será paz convosco. Pronto. E aí, fique de pé, por favor, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, que não são penosos. Lembra a lei da liberdade? Ela não é penosa, ela traz liberdade para mim, a lei. Por isso eu cumpro a lei. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa fé. E o que vence o mundo é aquele que crê, ser Yeshua, o Filho de Deus. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E agora, abra sua Bíblia comigo, em João 8,36, e nós encerramos. João 8,36, vamos lá. João, todo mundo vai abrir. João 8,36. João 8,36, abra comigo. Todo mundo vai ler junto comigo, João 8,36. João 8,36. Vamos lá? João 8,36. Vamos ler? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Curve a sua cabeça. Avina Malikrino, Shevashamay, obrigado por esse shabat, obrigado por essa ministração, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela certeza que a Tua Palavra é divina e ela cura. Agora eu quero, meu querido Espírito Santo de Deus, o Senhor estará aqui agora visitando cada mente, cada coração e agora, nesse momento, com Teus santos anjos passando em nosso meio, também alcançando aqueles que estão nos assistindo em vídeo. Senhor, traga ali, Espírito Santo de Deus, a memória de cada um, pessoas a quem nós ofendemos e nós pedimos perdão a Ti, porque eu ofendi fulano, ciclano, fale o nome baixinho, fale o nome, o Senhor está aqui recolhendo esses nomes, o Senhor está aqui consolidando, trazendo o perdão. Agora também, você vai falar o nome das pessoas a quem você, que te ofenderam, pessoas que foram o instrumento de Satanás para ferir você, para trazer mágoa, para trazer prisão, para trazer maldição. Senhor, agora eu quero colocar essas pessoas no trono da Tua Graça e da Misericórdia. Espírito Santo de Deus, querido, Senhor, é a obra Tua, a obra divina, a obra do Teu Espírito, a obra do Teu sangue, do sangue do Teu Filho, Yeshua, que cravou sobre si, levou naquele madeiro todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades e quantas enfermidades chegou até nós pela falta de perdão. portanto, Yeshua, querido, em Teu Santo Nome, eu estou liberando o perdão. Agora você vai dizer baixinho. Eu estou liberando o perdão para... Dois pontos. Agora você vai falar o nome das pessoas que te ofendeu. Senhor, diga, Senhor, na Tua Graça e na Tua Misericórdia, eu declaro que essa pessoa que eu falei o nome, está liberada no reino espiritual. Eu soltei, eu solto, eu rompo as cadeias, eu rompo as amarras dessa pessoa que me ofendeu e a libero. Que ela seja salva, que ela seja alcançada, mas eu não quero mais prendê-la porque nesta manhã eu estou soltando, eu estou deixando ir embora esta pessoa que tanto me ofendeu, que tanto me prejudicou, que tanto me fez mal. Pai, eu sei, diga, Pai, eu sei que eu dependo do Teu perdão divino para que eu possa liberar todas as pessoas que me ofenderam. Em nome da Tua Graça e da Tua Misericórdia, do sangue do Teu Filho, o que traz vida, porque está escrito, não fui eu que escrevi. que em Yeshua, em Yeshua, em Yeshua, verdadeiramente sereis livres. E eu declaro todos aqui que fizeram essa oração do perdão, liberando vidas, liberando pessoas, estão livres. Viva a minha liberdade. Aleluia! Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e xalão, xalão! Transcrição e Legendas Pedro Negri